Música Eu tava com vontade de desenhar, voltar a desenhar mais e encontrei umas canetas uma vez Aí eu tava sem saber o que fazer e de repente um dia eu encontrei um monte de papel bom no lixo E ele chama papel, as caixas de sapato eu lembro até E aí ela é branca, bem feita e tal, eu peguei e comecei a desenhar algumas coisas E aí o resultado tava bem legal, até que a coisa foi crescendo Um dia eu comecei a ver umas placas maiores, um suporte, as canetas atendiam aquela demanda Aí eu comecei a fazer e um dia eu desenhei o regador, escrevi, plantea meu colho bem Na hora eu percebi que a mensagem funcionou e aí eu falei, é essa a mensagem É uma coisa que eu quero dizer muito, porque tudo meu tinha coração Aí eu falei, bom, a minha mensagem é o amor, então eu vou falar isso E comecei, plantea meu colho bem A ideia é essa, é propagar o amor É fazer uma reflexão sobre o amor É um amor sublime, uma coisa que você pode oferecer a qualquer um, a um estranho É viver bem, essa é a ideia É uma coisa que eu quero dizer